Bom, Chico não é uma sumidade somente no meio espírita. Ele foi eleito, vocês devem lembrar, em 2016, como o maior brasileiro de todos os tempos. Ou seja, nem de Pedro Álvares Cabral, nem aquela turma, ele passou todo mundo. E foi eleito uma sumidade no Brasil. E o interessante é, por causa dos espíritas que ele foi eleito, não. Nós espíritas não chegamos a 2% da população brasileira. Não sei se vocês sabem disso. É 1,6. Então não foi por causa disso, não. Foi os brasileiros mesmo votando. E assim, em 1971, tinha um programa na TV Tupi chamado Pinga Fogo. Pinga Fogo porque as perguntas vinham quentes. Daquela para derrubar o entrevistado. O objetivo era destruir os caras, mostrar os falsários. E Chico aceitou uma boa ir lá no Pinga Fogo. E lá vieram as perguntas, né? Então, eu vou me ater aqui apenas àquilo que nos interessa dentro do nosso tema principal do Pinga Fogo. Ele participou de dois episódios. Um aconteceu em julho e outro, se eu não me engano, em outubro. Alguma coisa assim. Porque todo mundo pediu o Chico novamente na TV. Ele veio novamente responder outras questões. E uma coisa muito interessante é que, assim, Chico Xavier foi o primeiro espírita até a coragem, eu diria até a audácia, a audácia de falar em público para milhões de pessoas que estavam assistindo ao vivo sobre reencarnação, seres extraterrestres, sobre a transição planetária e outras informações que, para aquela época, eram um absurdo. Pensa, hoje nós temos esse conhecimento, mas naquela época, ele teve essa audácia. Ainda bem, né? Então, aqui tem um pronunciamento dele a respeito disso. Se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana? O áudio está ruim porque é daquela época, quase 50 anos atrás. Mas o que ele falou aqui sobre a data limite é que, se não houvesse uma guerra de extermínio, aquela guerra com bomba atômica, nos próximos 50 anos, aí a humanidade ia dar um salto inimaginável. Impossível de se imaginar naquela época e até hoje é impossível. Porque o que aconteceu ali foi o seguinte, quando o homem pisou na Lua, esses dirigentes interplanetários, eles estavam decidindo se exterminava a raça humana, passava uma borracha, levava todos nós, os nossos espíritos, para um outro planeta e nós íamos seguir a evolução lá, numa outra etapa que estivesse de acordo com o nosso grau de evolução. E conta-nos, Chico, que quem interferiu por nós foi Jesus. E Jesus que pediu essa moratória e pediu para os seus anjos que trabalhassem incessantemente junto a nós para que nós conseguíssemos, dentro desses 50 anos, não cometer esses sacrilégios, essas atrocidades. Se nós cometêssemos as atrocidades, o que aconteceria? Eles não iam nos destruir, os espíritos superiores. Eles apenas iam se afastar. E aí a gente ia estar pela nossa própria sorte. E aí imagina a gente sem o anjo da guarda do lado. Como o anjo da guarda já é difícil, né gente? Sem o anjo da guarda, sem o protetor, ia virar um caos o planeta. Mas graças a Deus nós conseguimos e passamos a data limit. Passamos. Então, esses avanços inimagináveis, eu trouxe algumas coisas para vocês. Ele falou do campo da ciência. Vamos ver aqui. Há pelo menos umas 600 máquinas do ser humano espalhadas por alguns lugares do sistema solar, seja na superfície da Lua ou ao redor da Lua, seja na superfície ou ao redor de Marte, seja tirando fotografia dos anéis Saturno, dos satélites de Júpiter. Então, olha só. Aqui são só alguns avanços que eu vou colocar para vocês, senão a palestra vai ficar gigantesca. Nós temos mais de 600 máquinas voando fora do planeta Terra. E ali, em 1969, o homem apenas pisou na Lua, né? E aí nós temos a Voyager 1 e a Voyager 2, que já estão fora do nosso sistema solar. E estão ainda mandando informação aqui para a gente. Alguns dizem que não ultrapassou ainda, mas está quase. Aqui termina o nosso sistema solar. Se não passou, está quase passando e vai entrar no espaço sideral. Ou seja, no espaço livre. O que tem lá? A gente não sabe. A gente só sabe pelo telescópio aquilo que brilha. O que não brilha, a gente não sabe, né? O que são as estrelas. Então, tem muita tecnologia no espaço. Mas, tem mais, né? O Chico ainda fala mais algumas coisinhas para a gente. Então, na Lua, é possível que o homem construa as cidades de vidro, as cidades estufas, onde os cientistas possam estabelecer pontos de apoio para a observação da nossa galáxia? O Chico previu que na Lua iam ter estações, seriam as cidades de vidro, para serem pontos de observação no espaço. Isso há 50 anos atrás. Agora, nós temos um projeto que a NASA está financiando junto com essa empresa SpaceX, que tem um visionário dessa empresa, o Elon Musk, que é um visionário, que ele já tem esse projeto para construir essa cidade estufa, cidade de vidro, mas não é na Lua, é em Marte. E isso lá longe. Lá longe quando? Em 2024. Daqui a cinco anos nós já vamos ter uma cidade lá. E esse cara é tão genial, que ele bateu todos os engenheiros da NASA. Esses foguetes aqui, eles custam dez vezes menos do que os foguetes da NASA. E tem outra coisa, esses foguetes, eles são retornáveis. Antes os foguetes levavam a cápsula e depois eles eram destruídos, né? Esses não. Eles levam para o espaço, fazem a volta, voltam e pousam. Você faz um risquinho, faz um X no chão, ele pousa certinho em cima daquele X. Sem destruir, ou seja, ele pode ser usado várias e várias e várias vezes. E esses foguetes vão ser usados no transporte aqui da Terra, tá? Estava comentando que o projeto dele é usar como se fosse um avião. E ele vai poder fazer, por exemplo, do Brasil ao Japão, que é do outro extremo da Terra, em 24 minutos. Pensou em 24 minutos? Que coisa bacana, né? Também voando aqui, mais de 10 mil quilômetros por hora na estratosfera. E vai ser uma viagem bem bacana, bem legal. Vamos ver mais o que o Chico fala, mas não de tecnologia, tá? Mas sobre a saúde. O que o Chico está falando sobre saúde? O problema dos transplantes deve merecer o nosso respeito. E vamos pedir para que a nossa ciência médica continue para frente com quanto não deva desprezar os órgãos chamados plásticos, tanto quanto possível, da substituição de órgãos no veículo físico. Mas os transplantes merecem a nossa consideração e devemos prosseguir. Os transplantes, ele estava falando ali só dos transplantes de coração. E ele já estava prevendo que no futuro os corações iam ser de plástico. E não haveria mais rejeição por causa desses materiais, porque a ciência ia avançar bastante no campo da ciência, né? E aí eu trouxe um vídeo recente, se não me engano, é do ano passado. O mundo acabou de ver há poucos meses a revelação na França de cientistas que aplicaram num ser humano o primeiro coração de plástico no mundo. O primeiro coração de plástico no mundo implantado e autossuficiente. Nós já tínhamos, desde 1974, corações artificiais implantados, mas eles eram bombeados externamente. Você tinha que ter uma máquina externa controlando ele. Esse não. Você implanta, fecha a pessoa e ele vai andar livremente por aí com uma autonomia de 10 anos. Depois de 10 anos é só tirar, colocar outro e continuar vivendo, né? E isso não é só isso, não. Então, pesquisando a respeito, eu já vi que esses órgãos artificiais podem ser usados para joelho artificial, o cara que quebrou a rótula, o osso da perna, bacia, coração, tem outro órgão aqui que eu não consigo ler, estou sem meu óculos. Até, para quem quebra a coluna e estaria condenado a ficar aleijado para o resto da vida, ele já tem as vértebras artificiais. Olha que coisa impressionante. A pessoa rachou a cabeça, está faltando um pedaço do cérebro, do cérebro não, da caixa craniana, já tem o crânio artificial. É uma coisa fantástica, né? Então, e isso não é nada. Nós estamos falando de agora. Fora os avanços, os estudos que estão em andamento e o que vai ser lançado agora, tá? Para os próximos meses, que não vai ser nem para os próximos anos, tá?